Fala galera, Jefferson da JC Drones, bem-vindos ao vlog de número 2. Agora são 5h30 da manhã, pessoal, a gente tá iniciando aí mais um dia de trabalho aqui em Balneário Camboriú, como vocês podem ver aqui atrás, ó, o sol nem nasceu ainda, então tá bem cedinho, a gente vai partir lá pra Itapema pra fazer mais um trabalho aí pra uma construtora, e eu vou filmar aí pra vocês mais um pouco do dia-a-dia aí, hoje também a gente vai ter mais uma filmagem em um prédio que tá em obras aqui em Balneário Camboriú, um empresarial, por coincidência também, um trabalho, eu vou filmar aí pra vocês, então acompanha aí comigo esse dia-a-dia aí, vamos lá! Bom pessoal, finalizei o meu primeiro trabalho do dia aqui em Itapema, deixei uma imagem aí pra vocês verem, né, o nascer do sol aqui em Itapema, eu já tinha passado um pouco, claro, do nascer do sol, mas eu deixei igual umas imagens aí pra vocês. Eu não posso mostrar aqui a localização do terreno, né, nada demais aí sobre esse projeto aqui, mas vocês viram aqui que fica bem na meia praia, e provavelmente vocês, alguns de vocês vão ficar com essa dúvida aí, mas por que vir tão cedo fazer um trabalho? Vocês viram que eu saí cinco e meia da manhã lá de Balneário, agora é mais ou menos aí por volta de quinze pra sete da manhã, então o sol já subiu, a luz já ficou ruim no caso pra fazer as fotos ou fazer vídeos do nascer do sol, né, a golden hour que a gente fala. Aí por que a gente vem cedo? Por que o pessoal exige que faça esse trabalho cedo? É justamente pra pegar essa luz amarelada, o céu bem, né, amarelo, meio laranja, dependendo do dia, pra fazer uma composição depois, né, no trabalho. Então fica legal essas imagens, eu faço bastante esse tipo de trabalho, e agora com o passar do verão, quanto mais vai pro inverno, o céu fica mais bonito. Claro que não pode estar chovendo, tem que estar um céu limpo, igual vocês viram aí, poucas nuvens, né, ou de preferência nenhuma nuvem. Com uma ou outra nuvem também fica uma composição legal, também vale a pena filmar, porque quebra um pouco aquele céu azulado. Então esse aí foi o final aí do primeiro trabalho aí, e agora conforme for passando aí eu vou filmando mais pra vocês o dia a dia. Vou tomar um café agora, valeu! Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a segunda parada aqui do dia. O drone tá aqui no chão, ó. Tô produzindo um vídeo aqui desse empreendimento aqui, é o Benvenuti Business Center, ó. Fiz umas imagens da... interna ali da obra, vou fazer umas imagens com o drone agora. Esse aqui é um empreendimento comercial aqui, no centro de Balneário Camboriú. Ele tá localizado aqui na terceira avenida, ó. São 33 pavimentos total, e só de garagem, ó, como vocês podem ver, são 7 andares de garagem. Um empreendimento bem legal, já tem uma parte aqui que tá funcionando aqui, ó, que é a Academia Wave, fica aqui no térreo. É um empreendimento aí que vai ficar bem legal. Depois eu coloco umas imagens aí do drone pra vocês. Finalizando mais um dia de trabalho aqui, ó, com essa vista aí, ó, maravilhosa de Balneário Camboriú. Como vocês podem ver, tá um dia de sol aqui, ó, muito sol. Tá até me atrapalhando aqui. Tô sem o meu óculos. Então, finalizando mais um dia aqui, né, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tentei mostrar pra vocês mais um pouco do meu dia a dia de trabalho. No passar do tempo aí, eu vou mostrando mais pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like aí pra mim, né. Comenta aí se você tá gostando. Comenta também o que você quer ver aqui no canal. Obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.